A primeira, como disse o Mário, nós tivemos a preparar um documento, um documento que se apesar de distribuir dentro de alguns minutos. Nós terminámos aqui uma reunião da Comissão Executiva Gero, que já passava das duas horas da tarde, e portanto só nessa altura que o documento ficou fechado. E portanto fizemos aqui uma reunião da Comissão Executiva e antes do grupo de trabalho que prepara esta jornada do dia 29.